Quer fumar? Baseado? Quem levou o Buscapé pro mau caminho foi essa jornalista. Na mesma noite, ele introduziu ele no mundo do sexo, das drogas e do estágio não remunerado. Mas você sabe o que é isso? A busca desenfreada pelo sexo! O filme todo tem essa cor sépia porque nessa época o Brasil não tinha todas as cores. O país era sépia. Eu acho que tinha todas as cores, sim. Tinha não. Todas as cores, todas não. Unilife. Não tinha unilife. Unilife foi trazido pro Brasil nos anos 90. O Collor trouxe o Unilife. E o jet ski. O Rosas é a década de 60. Foi Gabeira. O negócio de roubar tá por fora, nosso padre. O negócio é tráfico de drogas. O Zé Pequeno é um empreendedor clássico, mas o Linho deve ter percebido isso. Ele mira no problema, foca no resultado e traz a solução que é matar todo mundo.